Música João Inocente Neto, da Diretoria Jovem da Sociedade Rural do Paraná, estava me contando aqui nos bastidores que este ano a intenção é, além de fomentar todas essas atividades durante a Expo, tem uma agenda toda voltada ao ano, é isso? Isso, exatamente. Nós temos um dos eventos que nós faremos dentro da exposição, é a Feira de Pequenos Animais, que já é uma feira tradicional aqui na exposição, tem vários animais que vêm, as famílias que visitam a exposição adoram, a criançada pede para ver os cachorros, os gatos, aves ornamentais, lhamas, chinchilas, são vários animais que vêm na Feira de Pequenos Animais, nem vou contar todos porque... Mas adianta para a gente um pouquinho, o que vai ter por aí? Então, a gente já tem fechado os gatos e os cachorros, como já de tradição, as aves ornamentais, e uma atração bem diferente, que eu vou deixar para falar para vocês no dia da feira, que vocês vão ver. Durante a feira a gente vai se falando mais, você vai mostrar tudo isso para a gente. Exatamente. E agora fala para mim um pouco desse contato com as outras diretorias. Vocês têm uma relação bem bacana com o Maringá, com outras diretorias jovens, como é que é esse trabalho também agora durante a Expo? Isso. Então, isso começou desde o ano passado, que a gente começou a se aproximar mais das diretorias jovens, principalmente da Sociedade Rural de Maringá. A gente considera que é muito importante a gente ter, estreitar as relações, justamente por ambas as diretorias jovens terem o mesmo objetivo, que é justamente movimentar a parte jovem das sociedades rurais e que a gente se una e façam alguns eventos em prol de como é o jovem se inserindo no meio rural. E a gente tem visitado eles. A Expo Engado, ano passado, a gente fez uma visita lá. Eles nos acompanharam, mostraram tudo o que eles fazem ao longo da feira. Esse ano a gente vai receber eles aqui na nossa feira também. Vamos mostrar tudo o que a gente faz, mostrar toda a nossa feira, para que essas diretorias jovens estejam alinhadas. E claro, depois que a gente finalizar a visita, a gente vai também curtir um show, uma casa do criador, porque a gente é jovem e a gente precisa também desse lado, né? Curtir, né? Curtir um pouco, exatamente. E falando no perfil desse jovem, desse jovem criador, enfim, dessa sociedade toda, como é hoje a relação do jovem em relação a uma sucessão? As pessoas estão mais conscientes? Como você vê isso? Então, é um tema um pouco complicado, porque, infelizmente, a gente tem alguns jovens que acabam não se interessando muito por essas coisas, vamos dizer, mais chatas, né? Que a gente se diz, que é estar ali mais à frente, da representatividade do setor rural, que a sociedade rural é uma entidade de classe. Então, os jovens que vão assumir as sucessões, eles têm que estar mais presentes aqui. Por quê? Vou te dar exemplos. Tem várias questões que a sociedade rural atua, que é de grande interesse dos produtores rurais. E esses jovens, daqui a um pouco, quando os pais já não passarem a rédea da propriedade, são eles que vão assumir. Então, a questão das estradas rurais, a gente tem que estar unido para a gente conseguir melhorar cada vez mais. A rural tem atuado muito também na área da pecuária, principalmente. Várias questões, assim, mais técnicas da pecuária, a questão da vacinação da febre afetosa. Tem algumas questões que, assim, a gente tem que se unir em prol da classe agropecuária. E esse jovem, ele precisa se inserir mais nessas coisas. E esse é um papel também da diretoria jovem. Exatamente. A diretoria jovem, ela participa de todas as reuniões da diretoria executiva. A gente está por dentro de todos os assuntos que são discutidos aqui na rural, a nível de exposição e a nível de sociedade rural, que são essas questões da classe agropecuária. E esse é o nosso papel. O jovem já está se inserindo também nessas discussões para que daqui a um tempo a gente esteja também à frente da entidade e a entidade tenha uma continuidade. E a inovação e a tecnologia, mais uma vez, fazem presentes na Expo Londrina. Eu estou com o Lucas, que vai contar um pouco para mim sobre o pavilhão Smart Agro. É isso aí, Thiago. É o segundo ano que na Expo Londrina a gente tem um pavilhão dedicado à inovação no agronegócio. É o pavilhão Smart Agro. E ele vai ser composto em uma série de atividades relacionadas a poder levar a inovação para o homem do campo. Então, o pavilhão Smart Agro é uma parceria da Sociedade Rural do Paraná com o SEBRAE. E aí, o momento alto desse pavilhão é a execução do Hackathon Smart Agro, que é uma competição de inovação relacionadas ao agronegócio, onde empreendedores e profissionais da área de tecnologia se reúnem para desenvolver soluções voltadas para o agronegócio. E esse ano a gente tem uma novidade muito interessante. Essa é a terceira edição do Hackathon Smart Agro. E aí, nós criamos uma articulação toda preparada pela governança de agronegócio que começa a se formar em Londrina para poder que grandes empresas possam também contribuir com a formação desses novos modelos de negócio. Então, nós nos reunimos ao longo desse primeiro semestre com grandes empresas que puderam ajudar a levantar problemas que precisam de soluções inovadoras, que vão poder também acompanhar esses projetos durante a execução do Hackathon, mentorando, ajudando eles a validar as suas ideias, fazer com que elas cheguem mais rapidamente ao mercado. E é lógico, depois da avaliação dos projetos no domingo, esses projetos precisam também de todo o suporte para poder continuar crescendo e avançando. Para isso, essas empresas, o SEBRAE e uma série de outras entidades aqui em Londrina, que trabalham em prol da democratização da informação, de como levar a tecnologia para o campo, têm um papel muito importante. Então, aqui na cidade rural do Paraná, tem uma aceleradora voltada para projetos de agronegócio, que é a AgroAgritec. Dentro da incubadora da Universidade Estadual de Londrina, também tem uma vertical de agronegócio. Então, Londrina começa a se posicionar de uma maneira bem protagonista em relação à Agritec. Essa é uma curiosidade que eu tenho também. Cada vez mais Londrina sendo um berço, então, de inovação e tecnologia. É, Londrina sempre teve, dentro da tua raiz, o agronegócio de uma forma bem protagonista. E a inovação, nos últimos anos, também se colocou de uma forma muito competitiva, por meio do arranjo produtivo local de TIC, fazendo um papel muito importante em relação a essas atividades. E, é lógico, a TIC é transversal, então, ela atende também o agronegócio. Sumado a isso, todo o fortalecimento da comunidade startup, que é o RedFood, com o apoio de todas essas entidades, se criou um ecossistema muito favorável. Então, a partir daí, começou a identificar esse potencial de Agritec na região de Londrina. Então, Londrina hoje já é um espelho para diversas outras regiões que buscam aqui conhecer as novidades, enxergar como que a gente desenvolve esse trabalho tão interessante que consegue levar soluções inovadoras para o campo. E, é lógico, o pavilhão de Martiágora acontece durante toda a feira, o Hackathon é no último final de semana, mas, ao longo da feira, tem uma série de outras atividades voltadas para a inovação. Então, vai ter uma arena, que a gente chama Arena RedFood, onde a própria comunidade está trazendo um monte de conteúdo, voltado não só para o homem do campo, mas também para quem quer inovar, com seus projetos. Então, temos programações relacionadas a desenvolvimento, a marketing, agronegócio, mulheres no agronegócio inovador, e também palestras com o Sandro Magaldi, por exemplo, vem fazer o lançamento do livro dele aqui, conteúdos relacionados a EOT, infraestrutura no campo. Então, uma série de atividades voltadas para também gerar informação. e aí